Maria Fernanda Cândido! Uau! Ébicadab! Eu sou sua fã! Eu sempre te vejo na TV! Eu também! Aliás, eu quero fazer uma selfie, posso? Ai, pode! Vamos! Então eu vou pegar o meu celular aqui porque eu quero guardar esse momento, sabe? Tá, vamos! A... X... A... Ah, obrigada! Ah, obrigada a você! Mas, puxa, eu também queria guardar esse momento, mas eu não tenho um celular pra tirar foto! Ué, mas... E se você... Ah! Boa ideia! Varinha que brilha como a estrela do céu, me traga agora lápis e papel! Haha! Eu vou fazer um desenho bem legal da gente! Ai, vai ficar lindo! Eu quero um também, hein? Tá bom! Você pode pegar o lápis pra mim, por favor? Ai, vai ficar muito legal! Tchau! 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 Tchau!